Fala galera, estou aqui com vocês mais uma vez para dar continuidade na PEG aí da I5HQ nós levaríamos para uma ilha deserta, beleza? Vamos lá, vou mostrar para vocês aí cada um. Bom gente, primeiramente gostaria de agradecer meu amigo Sérgio aí do 27 Comics, aqui o canal deles aqui, para vocês daram uma olhada, cliquem lá, acessem lá, aproveitem lá. Oi gente, o canal do Sérgio é um canal bem cheio de variedades, né? Fala de HQs, fala de séries, fala de um monte de coisa aí, sem falar no Sérgio grande figura aí, muito bem querido aí, muito bem quisto para todo mundo, beleza? Então, vamos lá, Sérgio não, não esquece não, viu? Quando você quiser mandar seu material, a gente vai estar pronto aqui, o projeto está guardadinho aqui, só aguardando passar esse período maluco aí, dessa pandemia, para a gente poder dar continuidade, viu? Então, pode ficar tranquilo. E gente, então, vamos lá, começando. Primeira, primeira HQ que eu levaria para uma ilha deserta, seria, essa tag é uma coisa interessante, porque até para você levar uma HQ ficaria ruim. A ideia é levar uma série, levar uma quantidade grande de HQs. Então, a primeira daqui que eu levaria para uma série, até para eu terminar de ler, porque eu comecei a ler mais um tempo, falta e tudo, e a gente não consegue, seria a coleção Sérgio, né? Eu já li a número 1, a número 2 também, estou com o finalzinho da número 2, se não me engano, da edição definitiva. Não que seja pensativo ler, não é isso. É o tempo que falta, só um, tem outras áreas que a gente quer ler e tal, e essa aqui, como é uma coisa, que na instante a gente vai deixando para dentro disso. Mas a primeira seria Sandman, não só a edição número 1, tá? A ideia era levar, ou até por uma situação como essa, eu não levaria algumas HQs na mão, teria que levar uma mala de HQ, por conta da sequência das usadas. Então, meio que em Sandman, seria o volume 1, tá? Alguns detalhes dessa HQ. Essa HQ, ela foi lançada em abril de 2010, pela Panini Comics, né? É escrita pelo Neil Gaiman, só que a primeira edição dela, saiu pela Tudo em Quadrinhos, lá em março de 1999, tá? Só para vocês saberem como é que é, e é bem bacana, bem legal, as histórias do Neil Gaiman e o Neil Gaiman, por conta aqui. Minha segunda HQ, que eu levaria também, é uma sequência, né? É uma coleção que eu queria levar para terminar de ler também. Essa não foi por volta de tempo, porque eu só tenho até a volume 6, isso, até a volume 6, eu tenho que providenciar ainda as outras 3, para poder finalizar. Que é Pritchard, né? Do Garfiends, muito bom, muito legal, gostaria bem bacana. Tem uma série muito boa também, tá? Vou digo aí para vocês assistirem, então, quem gosta, quem quiser assistir, tá? O Pritchard também eu levaria, teria que levar os 9 volumes, então, ficaria um 3zinho grande, né? 5 volumes, mais morte, mais algumas coisinhas, e mais 9 das asas aqui, então, ia ficar um negócio bem pesado. Mas eu levaria o Pritchard também para uma ilha deserta, ok? Bom, vamos lá, a gente... Ah, uns detalhezinhos sobre o Pritchard. O Pritchard foi lançado, essa aqui, essa edição aqui da Pauline, lançado em junho de 2012, ela disse, não sei o que não me lembro nada. Ela é escrita pelo Garfiends e desenhada entre o Steve Dillon, no Sofim. E a primeira, o primeiro lançamento dela, a primeira vez que ela saiu no Brasil, ela saiu no Amanac Vertigo, não sei se alguém entende, se alguém conhece, que é a da editora Metal Pesado, que foi lá em março de 1998. Bateu, né? Algumas observaçõezinhas aí que eu anotei para passar para vocês. Beleza? A gente é o segundo volume. A terceira edição que eu passaria, que eu levaria, é esse do Homem de Ferro, do Max Fletcher. Acho muito massa essa fase do Homem de Ferro. Acho que é melhor do que outras coisas que saíram e saem agora. Mas essa aqui é o mais procurado do mundo, mas se eu pudesse levaria aí sim, da Marvel Deluxe. Porque é uma sequência de história muito legal. Essa daqui, ó, né? São escritas pelo Match Fraction. Essa aqui é desenhada pelo Salvador La Roca, quando ela ainda tinha vontade de desenhar. O desenho ainda saía mais bem feito. Ela foi lançada, ela foi em junho de 2017. Essa aqui, essa edição, tem mais de quase 500 páginas. Mas a história mesmo que tem aqui dentro, que é o mais popular do mundo, ela saiu primeiro na revista mensal do Vingarrava, de Vingadores, né? Que foi lá em 2009, se eu não me engano, a mensal. Beleza? Essa é a terceira edição que eu levaria para o Ilho Deserto. A quarta revista que eu levaria para o Ilho Deserto, porque eu gosto de ler, eu acho massa a história. Inclusive agora, recentemente eu li o final, né, desse personagem, que é o Velho Lombro, né? Essa aqui é a edição da Salvat. Então, ela foi lançada em setembro de 2014. Essa é a edição da Salvat aqui. Mas é uma história que vai passar o tempo e não vai ficar batida, porque é muito legal. O Mark Millar arrebenta, se eu for esse cara. E se eu pudesse levar toda a coleção do Mark Millar para o Ilho Lombro, seria legal também. Mas a ideia seria levar essa do Velho Lombro, tá? Ela foi escrita pelo Mark Millar, desenhada pelo Steve McNeil. E as histórias dela saíram primeiramente na revista mensal do Wolverine, né? Acho que é assim, não, da Panini, da Panini é a primeira, a primeira versão de mensais do Wolverine. Que na, na edição 50 e poucas, é em 2009 que lançaram, beleza? Então, essa aqui seria a quarta. A última edição, que é essa aqui, eu leio, leio, leio de novo, não consegui ler e vou ler de novo. E até porque a arte, eu sou fã desse desenhista, sou fã mesmo desse desenhista aqui, que é Grandes Astros, Superman, tá? A história é boa, o Morrison arrebentou essa história aqui. Os desenhos são muito espetaculares, a arte é muito, muito bacana. E conta uma versão aí de Superman, muito, muito legal. Pra quem não conhece essa história aqui, gente, dê uma chance, leiam, porque vocês não vão se arrepender, não. É como se fosse uma realidade narrativa do Superman, mas que é bem, bem, tem semelhanças com a que a gente segue, né? As mensais mais antigas. E conta uma história bacana, bem legal. Então, essa aqui seria a última, né? Das minhas HQs, que eu levaria pra uma ilha da Zé. Essa daqui, gente, alguns detalhes aí que eu pedi pra vocês, ela foi lançada em outubro de 2012. Já foi reimpresso várias, várias, né? Porque lança, aí esgota, lança de novo, esgota. E é isso aí. Mas ela foi lançada pela primeira vez em 2007, em uma minissérie em 12 edições. Eu não lembro se vai tirar pra mim, mas acho que isso foi pra mim. Em 2007 já era pra mim, em 12 volumes. Beleza? Então, essa aqui é a minha última. Essas aqui foram as minhas indicações pra vocês, do que eu levaria, do que eu acho que seria legal, né? Ler numa ilha da Zé, sendo que eu nem me imagino numa ilha da Zé. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo ficar parado. Eu acho que se eu chegasse na minha igreja, era arriscado de criar um resort nessa ilha. Porque eu não ia conseguir ficar parado, né? Beleza? Então, é isso aí. Dando continuidade à tag, eu queria indicar um grande amigo aí, que é o JR, do canal Família Nuna Arte. Eu vou deixar o link pra vocês aqui, tanto do Sérgio do 27, como do JR aí, do canal deles. São dois canais muito bacanas, o JR fala simplesmente de tudo, né? Quadrinhos, é um grande fã aí do Tex. E é um cara muito sensato e muito legal no que falo. Eu acho bacana, eu gosto de ver os vídeos aí do JR. Beleza? Eu vou deixar a indicação pra vocês, o link na descrição do canal. Beleza, gente? Quem gostou aí, deixa o likezinho, compartilha com os amigos. É um vídeo diferente do estilo do canal, a gente coloca mais aqui os vídeos dos nossos trabalhos. Mas, é sempre bom passar aí o mercado e as minhas preferências aí de HQs pra turma que gosta de ler quadrinho. Beleza? Fiquem todos com Deus. Valeu e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho